Aquele pagode gostoso, bebê Nem peras pro meu mau humor Porque eu não tô ligando Se hoje já passou No dia 20 do mês a grana acabou O carro quebrou Mas eu tenho você E o nosso pouco é muito pra gente se amar Nada ninguém no mundo vai sacar meu dia Se tem café coado logo quer acordar O cheiro nunca bote Um beijo de bom dia Ah, é, não tem tempo ruim do seu lado Queimam a língua quem falou Que amor desse jeito não dura Olha a nossa casa mais feliz da rua Não tem tempo ruim do seu lado Queimam a língua quem falou Que amor desse jeito não dura Vem até opai Não tem tempo ruim do seu lado Se tem café coado logo quer acordar Se ele for o meu mau humor Queimam a língua quem fala E o que você quer acordar Feito feita o meu mau humor E o nosso pouco é muito pra gente se amar Tanto ninguém no mundo vai estragar no dia Se tem café com água, logo que a banda O cheiro do cangote, um beijo de bom dia Ah, é, não tem tempo ruim do seu lado Queimou a língua, quem falou Que a dor desse jeito não dura Ora a nossa casa mais feliz da boa Não tem tempo ruim do seu lado Queimou a língua, quem falou Que a dor desse jeito não dura Ora a nossa casa mais feliz da boa Não tem tempo ruim do seu lado Queimou a língua, quem falou Que a dor desse jeito não dura Ora a nossa casa mais feliz da boa Aquele mistura de gostoso bebê Não tem tempo ruim do seu lado Não tem tempo ruim do seu lado Olha a nossa casa mais feliz da boa Aquele mistura de gostoso bebê Não tem tempo ruim do seu lado Menos é mais, Brasília! O Guilherme! O Guilherme!